Fala galera, estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa nesta terça-feira. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, que é bastante importante o que a gente vai tratar aqui. Vamos falar sobre o Comitê Lula Play, que entregou a cartilha Lula Play em 17 de agosto de 2022 para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi um fato histórico, ainda não trouxemos esse assunto aqui para os programas da Rádio Geek, eu estava tratando mais sobre isso lá no Drops de Jogos e na parceria que eu tenho com o Bem Vindo Sequeira, que é um programa que a gente faz de sexta-feira às 10 da manhã. Curtam, compartilhem, a gente vai abordar esse assunto trazendo duas pessoas muito importantes aqui. Primeiro, a minha parceira, colega de mercado de jogos, é uma das signatárias da cartilha Lula Play e uma das pessoas responsáveis por transformar o Lula Play também num jogo que está disponível na internet. Érica Caramelo, a professora Érica, estou brincando, é a empresária Érica da Dixel Game. Tudo bem, querida? Como é que você está? Boa noite, zambada, sempre me tirando, mas tudo bem. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado você por ter provado, Érica, nesta noite de terça-feira. Estamos aqui também com o advogado Nicolas Bock, especialista em esportes, que também vai falar sobre um setor muito importante do nosso mercado, um setor que está em ascensão e que a gente precisa discutir muita coisa. Tudo bem, Nico? Como é que você está, querido? Opa, uma boa noite e uma boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. É isso, pessoal. Vamos começar a falar um pouquinho a respeito disso. A gente vai falar do nosso mercado, a gente vai falar de economia criativa e vamos falar sim daquele assunto que gamer de direito odeia. Vocês estão botando política nos meus joguinhos. E aí, Érica, eu queria que você falasse um pouco... Eu não vou pedir para você repetir toda a história do comitê, mas eu queria que você falasse mais dos episódios recentes. Você colocou um jogo na rede chamado Lula Play e aí eu queria que você explicasse para o nosso público qual é a conexão entre o jogo Lula Play e o comitê que nós formamos com aproximadamente 30 profissionais lá em maio de 2022. Seja bem-vinda, Érica Caramelo. Obrigada aí mais uma vez. Boa noite a todos. Sobre esse comitê, eu acho que a gente já falou, conversou bastante em outras lives que a gente está desde maio, início e tal. E em função de proximidade, com uma amizade ali que a gente acaba desenvolvendo, inclusive com o pessoal dentro do Instituto Lula, e já tinha uma amizade de longa data com a Ana, que está ali dentro também. Foi sendo solicitado para o desenvolvimento de um jogo durante a campanha, mas esse jogo eu até acabei passando alguns outros contatos de estúdios que, em questão de agenda, acabaram não desenvolvendo. E nessa reta final, pela amizade, a gente acabou conversando ali com o pessoal e falou então, ok, vamos fazer, eles estavam meio que tipo, precisamos do jogo, vamos fazer e tal. E aí eu reuni o pessoal de um dos estúdios associados à Dixiel, que é o Nebula Dreams, através da figura do Renato, e aí também veio o Felipe, veio o Wagner, que acabaram contribuindo sobre maneira aí para a gente fazer um jogo, um Runner 2D, em sete dias, nove dias, assim, a gente acabou fazendo, mas a gente fez isso para o Comitê da Esperança ali, que é um, na realidade, é um braço da campanha ali do Lula, né, que está ligado ali ao Instituto Lula, né, e a gente acabou fazendo um Runner 2D, onde o cenário seria o Brasil, né, alguns fundos conhecidos do Brasil, ali numa silhueta ali no fundo, e o Lula teria que pegar todas as, alguns, alguns itens, né, que estavam ali disponíveis no meio do percurso, que eles representam muito parte da campanha, como, por exemplo, uma casa, que é do Minha Casa Minha Vida, era espetinhos de churrasco, que foram muito, muito falados até em função da divulgação que teve depois disso com a live ali do Ratinho também, né, espetinhos de churrasco, prato com comida, estrelinhas vermelhas, obviamente, e tinham alguns itens que tinham que se pular em cima para destruir, que não eram coisas que são da campanha, como, por exemplo, arma, um prato com um osso, então, basicamente, né, foi feito esse jogo, né, e aí você tem um tempo aí de duração, de corrida, e você precisa ir coletando os itens positivos, que tem a ver com plano de governo, e pulando em cima para destruir, assim, metaforicamente falando, aqueles que não fazem parte da campanha. Foi uma das escolhas, assim, foi não fazer algo que tivesse um estilo tipo beat it up, que aí seria uma coisa que acabaria até dando a tônica, justamente, que não é do candidato, né, tá aí, ó, passando, ó, encostou, encostou em algo que não é da campanha, morre. Depois, mais para frente da live, eu vou mostrar em mais detalhe o jogo, mas ele é bem simplesinho, é um runner com um estilo meio Super Mario Bros, para você pular em cima das propostas que são do Bolsonaro, né, Erika? Não vou falar candidato da oposição, é Bolsonaro, é isso aí. Exato, e a trilha sonora também, ela foi feita junto com um músico, né, que trabalha bastante com essa com essa parte de movimentos sociais, ele é bem engajado também, e ele acabou fazendo essa música aí em oito bits, as músicas da campanha Olê Olê Olá, e a música, né, Lula Lá Brilha Uma Estrela, como a trilha do do game inteiro. Então, assim, foi um trabalho feito às pressas, muito rápido, ele está disponível para desktop e para navegadores, né, para desktop e também para Android, né, a gente está aguardando ainda alguns ajustes ali no site para outros navegadores, né, no caso do sistema operacional iOS, mas pelo desafio que é dado, assim, porque a gente acaba trabalhando com indústria de base também, né, a gente acaba trabalhando com estúdios com pessoas que estão ingressando no mercado, né, que são pessoas que estão ainda, são júniors, né, então eu acho que isso também é bem o conceito de todo o movimento que a gente teve da campanha, né, desse comitê que a gente acabou criando, e o nome Lula Play veio justamente da Ana, né, que nos acompanhou durante todo esse trajeto, e ela falou, não, acho que o nome do jogo tem que ser Lula Play, né, a gente ficou sendo conhecido assim, né, durante esse período todo, então... Inclusive uma curiosidade de bastidores, assim, só para dar uma apimentada no relato da Erika, Lula Play é o nome do grupo do WhatsApp, que virou o nome do documento, e Erika, a gente fez até piada, né, a primeira reunião só tinha eu, você e mais uma pessoa, e acho que quando a reunião começou, não, foi na segunda reunião, quando a gente juntou mais pessoas, mas ainda nem de longe já eram as 30 que estão nesse grupo do WhatsApp, é... A pizzaria do lado do Instituto Lula chama Mario, e o Instituto Lula fez umas artes meio parecidas com o Mario, e tanto é essa piada interna que roda aí as coisas, mas a gente não tem nenhuma relação com a Nintendo, Erika. Até a arte, quando a gente entregou a cartilha para o Lula, e foi a foto, foi divulgada amplamente no perfil dele e tal, o pessoal começou a marcar no Nintendo, e era a nossa piada interna, porque era uma entrega interna, não era uma entrega para ter realmente, para ficar disponibilizado, tanto é que a arte oficial depois não foi essa, em nada, né, então é realmente a piada interna. Foi muito legal, mas a gente teve esse encontro com o ex-presidente Lula no dia 17 de agosto, e no dia 15 de setembro nós tivemos também um encontro com o então candidato, agora deputado com mais de um milhão de votos, Guilherme Boulos do PSOL nos ouviu por 40 minutos, então a gente está fazendo essa entrada importante em poder executivo, no governo federal, se tudo der certo, segundo turno, o Lula eleito, e também via legislativa a gente entrou em contato com o Boulos e vamos conversar com outros parlamentares eleitos, com pessoas que estejam interessadas em falar sobre o mercado de games. Nicolas, você é um cara que é um expoente dos esportes, conhece as equipes de esportes, qual que é a importância, eu não digo nem só da questão de redução de impostos, ou do governo não intervir, sobretaxando esse setor, mas qual a importância de um governo olhar para o seu mercado de games, para o seu mercado de esportes? A primeira coisa que eu gostaria de comentar muito, eu cheguei no comitê já na fase final do documento, participei só de duas reuniões basicamente, depois no fechamento eu peguei Covid, eu fiquei internado, eu fiquei quase dois meses e meio, quase três meses na verdade de cama por conta da Covid, tive algumas complicações, até perdi ali o timing de participar na entrega, perdi o timing também inclusive de assinar o documento, apesar de ter algumas não tenho, gostaria de ter assinado, acabei perdendo o timing por conta dessa situação, mas acho que mais do que não só o governo ter um olhar para isso, a gente precisa de ter outras pessoas tendo essa discussão sobre o esporte eletrônico, principalmente a regulamentação. hoje esse cenário é completamente monopolizado por algumas federações que a gente considera muito de fora do mercado, a gente tem quatro ou cinco confederações brasileiras de esporte eletrônico hoje, nenhuma tem legitimidade, acho que isso é sempre legal de ser dito em qualquer instância, hoje a gente não tem nenhuma confederação, o esporte eletrônico ele não é organizado no modelo federativo como a gente está acostumado a ver em outros esportes, e quando a gente fala em discussão de regulamentação, os projetos de lei, a parte ativa dessa discussão, quem está propondo essas situações são essas confederações que algumas têm essa movimentação com alguns congressistas bastante forte, enquanto o mercado, apesar de fazer cartas abertas, de fazer tuitaço contra esses projetos de lei e essas pessoas jurídicas, essas federações, não tem nenhuma atividade, é sempre muito reativo, a gente está sempre, quando a coisa já está combinada, os votos já estão todos combinados ali dentro, aquele projeto de lei provavelmente vai passar, como aconteceu em vários estados, em várias assembleias legislativas estaduais, a gente resolve se movimentar. E o mercado de games, e aí é uma coisa que eu gostaria bastante de comentar, é muito inteligente, como eu disse, cheguei, não foi decisão minha, e eu também sugeriria que tivesse feito isso, mas quando eu cheguei já estava feito, essa separação que a cartilha faz entre indústria e o que surge a partir da indústria, isso é feito de forma muito legal, então primeiro a gente tem a produção de games, muito bem separado do que vem depois, que é a produção de conteúdo, o próprio esporte eletrônico e tudo mais, e a gente tem que ter um olhar muito legal para isso, para entender que são duas regulamentações, as coisas têm que ser tratadas de uma forma diferente também, e a gente precisa ser ativo, a gente precisa entrar nessa briga de forma mais ativa e não reativa, acho que esse é o ponto, e ter um contato com qualquer político, qualquer coisa, seja que queira nos ouvir, e também as pessoas que ainda não foram ouvidas pela cartilha serem ouvidas também, para a gente também fazer essa ponte, acho que esse é o ponto principal quando a gente fala de esporte eletrônico. Pegando isso que o Nicolas falou, Erika, você esteve comigo no encontro com bolos por 40 minutos, e ele disse para a gente, você lembra disso, que eu não sou uma pessoa entendedora de games, mas eu vejo essa cultura muito forte entre os mais jovens, a assessoria dele ficou muito animada, porque eles já utilizam games como uma plataforma de divulgação do candidato, como você vê isso, um movimento de políticos que não são necessariamente, eu vou contrapor mesmo, porque inclusive foi outro que teve uma votação expressiva e que pensa diametralmente oposto. O Kim Kataguiri é um gamer, e eu tenho zilhões de críticas a ele, mas ele é um cara que realmente entende mais esse cenário, mas ele é um cara que é identificado com uma ideologia totalmente liberal e anti-Estado, e ele usa games como uma plataforma de divulgação. Como você vê, Erika, a importância desse diálogo de não um gamer se promover fazendo propostas de games, mas a gente que trabalha com isso, conversar com políticos mais tradicionais e políticos que tenham trabalho de base mais importante como bolos? Acho que essa daí é justamente a diferença primordial entre quem trabalha na área e quem tem uma atuação ali, mas assim, muito como diversão até, muitas vezes. A gente sabe que a cartilha, esse movimento todo que a gente acabou fazendo foi justamente sobre essa questão da profissionalização. O Kim não é necessariamente, ele pode ser um gamer, mas ele não trabalha necessariamente com isso. Então tem uma diferença, sim, considerável. Então é sobre isso. O que a gente está falando é sobre como ampliar, inclusive a questão de empregabilidade de renda, que tanto se fala, e que hoje mesmo até saiu uma matéria, agora há pouco, no Jornal Nacional, falando justamente sobre a ampliação da base de jovens neném, que nem trabalham, nem estudam aqui no país. E a gente sabe que os games, apesar das pessoas não estarem no ensino formal ou até mesmo no mercado de trabalho, os games ocupam boa parte do tempo, de boa parte dessa juventude. E há, sim, uma possibilidade de se profissionalizar. Então a ideia que a gente teve com a cartilha foi justamente tentar, até de forma didática, porque a cartilha tem esse mérito ali, de explicar o que era essa atuação dentro da área de games do ecossistema inteiro. Não só quem é que produz os games, a questão do ensino, da academia, mas também os streamers, quem joga, quem trabalha com isso. E justamente levar para esses políticos. Então o Boulos, eu acho que ele foi muito receptivo, porque ele está ciente desse cenário todo, ele já está envolvido com essa questão de games já há algum tempo também, apesar de, de repente, ele não se autoditular gamer, mas a gente já teve a live com o Felipe Neto durante a última campanha pela Prefeitura de São Paulo. Tem os jogos dele, teve o jogo também do Gabinete do Amor e também o Gabinete do Amor agora fez um outro jogo para ele, de Celtinha para Brasília. E realmente, pelo jeito, Celtinha vai mesmo. Já está pronto para ir ano que vem. Então, o que a gente percebe é o seguinte, não é simplesmente diversão, não é isso. É uma questão de profissionalização, uma questão da perspectiva de futuro, é uma questão da soberania digital também aqui para o país. Então, tem todos esses aspectos aí para além do simples jogar o game. A gente gosta de quem joga o game, nada contra, mas como a gente aqui está discutindo nesse espaço, justamente essa questão do mercado, da indústria de games, né? Então, por esse viés, assim, eu acho super importante ter espaços, né? Tanto no executivo quanto no legislativo para conversar sobre isso. Pois é, esse daqui foi o encontro com o Boulos. Eu te faço essa mesma pergunta, Nicolas. Você acha importante a gente construir? Isso é uma coisa que eu falei bastante com o Rick Sampaio, que foi um dos signatários da cartilha, acho que isso nunca foi feito antes. Eu acho que faltava para o nosso setor profissionais que fossem, de fato, debater isso mais abertamente com figuras políticas tradicionais e até levar uma proposta formal para um presidente da república, né? É, eu acho que talvez... É um pouquinho dúbio essa parte, eu nunca fui tão envolvido com a parte política mesmo, né? Então, eu nunca tive... E como eu também nasci e cresci com várias, como vou dizer, regalias, assim, né? Sou bastante privilegiado. Eu nunca tive muito esse contato que eu sempre ouço falar e que eu vejo os comentaristas políticos falando de ter um contato com um candidato, com o teu contato ali com alguém que vai pegar a sua pauta e levar aquilo para um legislativo, para uma Câmara Municipal, estadual ou federal. Eu nunca tive muito esse contato, até porque nunca precisei. Isso sempre foi feito meio que de maneira automática por conta dos bairros onde eu sempre vivi, né? Então, eu nunca senti muito isso e quando eu comecei a advogar um pouco dentro do esporte eletrônico, eu não via formas de alcançar esses candidatos, porque isso nunca foi uma realidade minha, né? Então, isso é uma coisa que faz completa diferença, né? A gente... Uma característica do esporte eletrônico também é que você tem... Apesar de você ter essa ilusão de que quando você tem lá o chat com os streamers, tem chat com, às vezes, donos de organizações, às vezes tem essa ilusão de que você está próximo deles, mas é muito difícil quando você quer começar a trabalhar nessa área também, você realmente conseguir se aproximar das pessoas que estão no mercado, né? E eu acho que isso é a mesma coisa que eu senti isso, né? Se aproximar das pessoas do mercado no esporte eletrônico e senti isso também com relação a políticos que pudessem carregar essa bandeira quando a gente começa a ficar realmente desanimado com as coisas que acontecem, quando você começa a ir ver o que acontece no bastidor, né? E quando me convidaram para fazer parte aqui, eu falei, cara, acho que é uma oportunidade de ser ouvido, né? É muito legal também abrir para o pessoal falar e a gente precisa disso, né? A gente precisa de ter aí um lobby, né? Eu vejo isso que a gente está fazendo como um lobby da maneira mais positiva da palavra lobby, que é uma coisa que nunca existiu no setor de games, nunca existiu, pelo menos no setor de games, como eu digo, a gente teve algumas iniciativas no passado, mas você vê que era feito por pessoas que realmente não estavam dentro dos games, que às vezes nem conhecem o que acontece ali na realidade, no dia a dia e tudo mais, né? Então, e que essa iniciativa, ela seja também um pontapé para outras iniciativas, que mesmo que não concordem com a gente, com as coisas que a gente está dizendo, tenha também uma iniciativa de dizer o lado deles dentro do setor de games, né? Acho que essa é a pegada também, acho que isso é democracia, inclusive, né? Sim. Inclusive, é importante dizer, o Nicolas usou uma palavra certeira, inclusive é legalizada nos Estados Unidos, no Brasil é criminalizado e no Brasil existe muita roubalheira de fato, mas é lobby no sentido positivo, tá gente? Precisam existir essas pontes de agentes do mercado com o poder público. Eu sou jornalista, a Érica é professora e empresária, inclusive está lançando talentos novos que estão saindo da universidade. O Nicolas é advogado, já foi, inclusive, atleta profissional de esportes. Nós temos vivências diferentes, nós temos uma desenvolvedora trans dentro do nosso comitê, teve gente periférica que também acompanhou essa formulação, muitas mulheres que também deram pitaco, porque a gente sabe que o meio masculino é muito forte dentro do setor de games e a gente está tentando cada vez mais também ampliar esse diálogo. recebemos críticas, porque o setor de games é muito grande, mas eu acho que a maioria das reações foram positivas, Érica, até por conta de não existir esse link que a gente está começando a construir por aqui. Inclusive, a gente está atrás, a próxima parlamentar, a gente está atrás de uma mulher que também segure essa bandeira, para não ficar só amachaiada, se achando detentora dos direitos. É, e tem mais gente ainda, tem indígena no grupo, tem pessoas pretas, a gente tentou... Do Nordeste, nordestinos... Sulistas. Sulistas, gauchada. Ou seja, apesar do pessoal achar que tem essa briga aí, eu acho que esse é o grande trunfo também do grupo, para além dessas brigas, dessas coisas todas, a gente está pensando na área, no setor, como pessoas que trabalham com isso. Então, não é simplesmente uma questão de botar a camiseta de um time cegamente, até porque a gente está conversando com as pessoas e falando, olha, essa é a nossa realidade, é isso que a gente precisa, é isso que a gente acredita, e isso foi feito tipo, né, o nosso grupo, começamos com três pessoas, terminamos a cartilha com 30, e hoje ainda estamos recebendo assinaturas, né, também de adesão. Estamos perto de 100 assinaturas, eu estou só esperando a equipe do Lula me confirmar quando a gente tiver as 100 assinadas, porque eu não estou afim de fraudar a lista nenhuma, a gente vai esperar mesmo, vamos continuar divulgando, pedindo para a galera assinar, falando a respeito, aliás, vou jogar o site agora no nosso chat, para a galera pegar esse registro que é muito importante, e a gente vai continuar fazendo esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, né, Erika, na hora de todo mundo falar da foto com o Lula é fácil, agora o dia seguinte, continuar trabalhando com isso é fogo, né. Foram três meses, né, até, tipo, férias, eu estava no Nordeste e perto da Praça. Recebendo mensagem, recebendo mensagem, fazendo reunião, né, então quem vê close não vê o corre que teve por trás disso tudo, e não é um trabalho vão, é um trabalho realmente sério de pessoas que estavam pensando na área, a gente foi agregando pessoas de diversas áreas, com diversos pensamentos também, né, obviamente todos progressistas, e eu acho que isso foi um grande trunfo aí. O que, às vezes, a gente fica muito chateado é de ver como essa área, ela foi também dominada por esse ódio, essa bipolaridade, né, esses ataques e tudo mais, a gente percebe muito isso. Quando você ganha uma visibilidade falando isso, teve muita gente que chegou para mim e veio perguntar, você não tem medo de se expor? Você não tem medo de sofrer uma retaliação? Você não tem medo de ficar com o seu currículo manchado por causa disso? Gente, é questão de construir políticas públicas, a gente precisa discutir políticas nesse país, inclusive políticas sobre uma área de entretenimento, uma área de uma indústria tão importante que impacta não só a vida de quem trabalha, mas também a vida de quem sequer está dentro do mercado de trabalho ou até mesmo da academia, e que precisa de entretenimento, né, que consome esse tipo de entretenimento. Então, assim, vai além disso tudo, estamos aqui dentro tentando fazer uma indústria despontar internacionalmente, e é necessário, são necessárias essas conversas, e essas conversas, tem muitas pessoas que têm diferentes braços aqui, né, você citou nós três que estamos aqui, mas a gente tem empresários dentro do grupo que também conversam com o pessoal das regionais, que têm realidades completamente diferentes também, gente que já tem empresas que estão internacionalizadas, né, e que também tem outras demandas, né, para manter, inclusive, escritório aqui no Brasil. Então, essas questões todas, né, são importantes. E a gente vê o Brasil com um potencial criativo surpreendente, a gente vê um potencial de realmente desenvolver e despontar a nossa indústria internacionalmente como referência, né, muita gente está trabalhando desde empresas grandes que estão recebendo investimentos internacionais, até pequenos talentos que estão despontando, começando a ganhar premiações internacionais, tendo seus jogos publicados e reconhecidos aí mundo afora também, não só internamente. Então, assim, é uma questão do tipo de não ser somente um país reconhecido pela questão agro ou outras indústrias, mas também por uma indústria de ponta, de tecnologia, tecnologia, de cultura, né, como os games acabam agregando tudo isso. O que você acha desses pontos que a Erika levantou, Nicolas? Eu fico um pouquinho perdido novamente, né, a Erika conhece claramente muita área gamer, né, eu nunca tive contato com essa área de produção de jogos, né, eu consigo falar mais sobre a parte realmente de esporte eletrônico. Então, dentro do esporte eletrônico, explica para a galera uma coisa, que a gente estava falando aqui, inclusive, antes de entrar ao vivo, por que que a galera dos esportes não se posiciona politicamente, por que que as empresas podam tanto e controlam tanto o comportamento das figuras desse cenário? Eu queria que você explicasse. Eu acho isso bem interessante, porque a gente vê que existe uma poda, muita gente tem muito medo de se posicionar em assuntos políticos, mas sobretudo sobre declarar principalmente voto, eu acho que esse é o principal medo, né, eu acho que é um direito de qualquer cidadão, inclusive, né. Então, a gente vê muita gente, né, muitas pessoas do cenário, aonde elas são claramente progressistas, elas falam disso dia após dia, né, a gente tem um expoente muito grande nisso, principalmente nas equipes de produção das competições e tudo mais, onde a gente teve um exemplo disso muito legal, né, eu acho que isso é muito legal de ser citado, na Europa, né, fugindo um pouco pra também não expor o pessoal daqui do Brasil, na Europa, todo o setor de produção da Riot Games, quando foi anunciado o patrocínio da Neon, que é uma cidade inteligente do Oriente Médio, que o dono é um príncipe super homofóbico, né, enfim, que não deixa pessoas LGBTQ e mulheres terem direitos, quando foi anunciado esse patrocínio, a equipe falou, olha, se tiver esse patrocínio, a gente não trabalha, né, então, existe sim um posicionamento claro dessas pessoas, isso funcionou, né, inclusive, logo depois foi um grande escândalo, logo depois esse patrocínio, ele foi cancelado, né, isso lá na Liga de, League of Legends, a europeia, e a gente vê isso um pouco aqui no Brasil também, a gente vê muitas pessoas da parte de produção, também produção de conteúdos autônomos, se posicionando politicamente, né, em certos assuntos, então, olha, aconteceu isso com uma mulher trans, completamente contra isso, ou, enfim, mas quando chega na hora de um debate político, de falar de candidato, existe uma trava, né, eu acho que esse, é, é, eu não vou falar polarização, né, porque polarização é meu, é, citando medo e delírio em Brasília, mas, é, a gente vê que, talvez por conta de, de, a discussão política ter se tornado tão focada em uma, em uma figura, né, e se você é contra essa figura, ao favor dessa, dessa figura, você já é demonizado, especialmente por empresas e que contratam, né, eu acho que existe esse medo, então, a gente vê muito, né, essa, essa situação das pessoas se posicionando em questões ideológicas, mas tendo medo, né, nem sempre, isso já é bastante podado, mas menos ainda quando a gente tem um posicionamento de declaração de voto, estou apoiando tal deputado, tal presidente, né, tal candidato, e a gente vê uma dificuldade muito grande nisso, porque a gente tem, né, vazou a lista, né, de, de pessoas que não poderiam ser patrocinadas, se não perderiam regalias, né, a gente viu isso, Felipe Neto passou isso, então, isso acontece, né, as pessoas que se posicionam de um ou de outro lado perdem contratos, não são mais contratadas, não conseguem mais receber patrocínios, e existe essa, essa poda realmente, né, e é bem, bem complicado isso, né, até, né, algumas agências de marketing não podendo citar palavras específicas nas suas ações, então, assim, existe esse medo, sim, existe esse medo. É, é, eu vou citar um caso, mas só estendendo o que você está falando, eu entendi quando você quis falar sobre polarização, mas acho que mais do que isso, né, a visão do brasileiro, e eu acho que isso reflete de uma certa forma nos jogos, por conta da cobertura da mídia, e veja bem, gente, eu não sou contra a mídia cobrir escândalos, mas a mídia convencionou que cobrir política, falar sobre política, escrever sobre política, significa corrupção, e isso deturpou o debate político inteiro, porque não é só falar do Biro Leib, que é o atual presidente da República, o próprio ex-presidente Lula, que é o favorito das pesquisas, ele não entra nas discussões de pessoas fora do setor de política, porque política é associado com corrupção, se você está falando a respeito do Lula, significa que você deve ter uma ligação com o Partido dos Trabalhadores, você deve ter uma ligação com algum grupo político de esquerda, e aí você contamina todo o discurso, não consegue ter, aí eu puxo o que eu estava falando com a Erika antes, o diálogo que a gente estava tendo ao enviar uma cartilha para o Lula, ao conversar com congressistas, é direito do cidadão cobrar das suas autoridades que eles façam alguma coisa, você não precisa ser fã do Lula para fazer isso, e a cobrança não é dizer que você vai cobrar, você pode efetivamente mandar uma proposta pronta para o cara encaminhar para o Congresso e pressionar ele politicamente, isso é política também, tá gente? E não custa nenhum centavo, pelo contrário, a Erika arrancou os cabelos aí nesses últimos meses, a gente trabalhou voluntariamente em muita coisa, e é assim mesmo que a coisa funciona, eu acho que tem uma contaminação, e aí eu queria pegar o que você falou, Nicolas, para te ouvir também, e eu quero ouvir a Erika a respeito disso, que a gente teve o posicionamento da Nive Stefan no dia do Lula no evento da IMB, e ela escreveu isso aqui, que é bastante interessante, no início dos anos 2000 eu vivia na maior pobreza da minha vida e não possuía a menor esperança de mudá-la, como que uma criança cuja mãe não tinha condições nem de comprar um tênis sonharia em ingressar na universidade, andar de carro, andar de avião, eis que Haddad e Lula, ela tirou a fotinha aqui com Lula bonitinho lá no IMB, entre diversos outros projetos sociais fariam as pessoas mais carentes sonharem com uma vida melhor, criaram o ProUni, um programa que ingressou milhões de jovens carentes de escolas públicas em universidades particulares, eu e meus irmãos pudemos mudar de vida e sonhar, esse bonequinho que entregamos para o Lula foi a minha mãe que fez, bonequinho esse aqui de pano gente, bonitinho, foi a minha mãe que fez, nordestina criou quatro filhos sozinha e pôde dar aos seus o que ela não teve, graças a ele, vocês podem me xingar pelo meu voto, mas antes vocês precisam sentir a dor da minha mãe e a desesperança que sentimos, meu voto é Lula no primeiro turno, com a esperança de que muitas pessoas possam mudar de vida como eu mudei, e começar a sonhar da mesma forma que eu sonhei. A Nive foi alvo de ataques, inclusive uma pessoa lá do nosso grupo mencionou, de ataques extremamente misóginos, para quem não sabe, anos atrás ela posou nua para Playboy, e não tem demérito nenhum disso, mas o pessoal estava fazendo montagens com ela, tentando atacar ela e o ex-presidente. E aí eu vou até puxar a Erika primeiro, Erika, o que eu queria que você comentasse nessa declaração da Nive? Eu assino embaixo de tudo que ela escreveu, eu acho que a educação realmente tem o poder de mudar a vida das pessoas, e isso é uma das coisas que me faz permanecer em sala de aula, e eu sei do quão incômodo isso também pode vir a ser, inclusive para mim, tanto é que eu fui muito questionada durante esse retorno de aulas presenciais, com essa exposição maior com o Lula, com o Boulos, sobre justamente esse fazer político. Eu sei disso, sei muito das dores que ela sente também por estar nessa área, embora estamos em locais diferentes, mas assim, eu realmente acredito que a educação é capaz de mudar a vida das pessoas, a vida dos jovens, eu já dei aula também em faculdade particular, hoje eu tenho faculdades, faculdade pública, e também pós-graduação numa faculdade particular, tenho liberdade, nunca fui podada, pelo menos espero continuar sendo assim, porque é assim que as coisas têm que ser, porque a gente está discutindo, a gente não está literalmente brigando com ninguém, a gente está discutindo, é um fazer político. É uma questão que inclusive foi colocada na cartilha, um dos pontos que eu fiz questão de colocar foi essa questão de que precisa-se sim apurar crimes cibernéticos, isso que está acontecendo com a Nive é crime, é crime, você não pode ficar fazendo, publicando em verdades, fake news, você não pode ficar injuriando uma pessoa, caluniando uma pessoa, isso é crime, isso é perseguição, existe já punições previstas, isso daí precisa ter formas de se apurar mais prontamente, é um dos pontos inclusive, até porque existem mais mulheres jogando do que homens aqui no país. Então, isso é uma coisa que a gente, isso desde 2016, não é de agora. Então, assim, isso são pontos extremamente importantes. Eu acredito muito na educação como um poder de alterar a vida das pessoas, a área de games tem muitas possibilidades para que justamente pessoas de grupos plurais e diversos, elas consigam entrar e trazer novidade para a área, para a gente parar de ficar fazendo só joguinho de tiro, que é uma coisa que já deu, tipo, desde a década de 90, o Henrique Sampaio, que está dentro aqui do grupo, inclusive, do comitê, do Lula Play, ele fez uma matéria maravilhosa no Overloader, falando justamente sobre a história do CR Entertainment, que eu uso a exaustão na minha aula, porque você está fazendo o quê? Você tirou as mulheres da área de games justamente quando uma indústria bélica meio que patrocina, e a gente sabe que a indústria bélica patrocina político também. Então, assim, e a gente sabe das repercussões. Acredito muito no poder transformador e mais do que isso, uma das coisas até de se expor, eu sei que o Nicolas também deve ter N histórias a respeito disso, assim como você, Zambardo, eu sei que tem, eu também tenho, eu acho que a gente está meio que puxando, puxando bonde para fazer alguma mudança, porque não tem como permanecer as coisas assim. Uma das coisas que eu sei que, de alguma maneira, traz uma projeção para outros grupos, e principalmente as mulheres, as meninas dentro dessa área, é de que elas não estão sozinhas. E a gente precisa começar a assumir cargos de poder dentro dessa indústria, a gente precisa estar à frente das decisões políticas, econômicas, dentro dessa indústria, a gente precisa disso, por quê? Porque senão vai continuar sendo o que sempre foi. Então, os grupos lá de fora que sequer negociam com mulheres por questões culturais, que a gente já, inclusive, já conversou em outra live aqui, que você já até fez corte, sobre negociar com o árabe. Você sabe que eu já vou fazer esse corte, já fica ciente. Então, é, não, então, assim, é muito complicado, a gente precisa alterar as coisas, o mundo não está legal para todo mundo, não. Tem muito a se fazer. inclusive aqui no micro, aqui dentro do Brasil. Então, vamos trabalhar, vamos alterar isso. Então, é para isso que a gente está literalmente colocando a cara aí no vídeo, para justamente promover alguma mudança. Nicolas, o que você achou desse comportamento da Nive e esse cenário? Eu acho sensacional, né? Eu acho que... Acho que a coragem, né? Acho que não... Acho que a gente ninguém esconde aqui, né? Por ser Lula, melhor ainda, né? Mas a coragem de uma pessoa se posicionar politicamente dessa forma é de uma coragem absurda, dependendo... Hoje, enfim... Assim, me faltam palavras como eu fico realmente emocionado por ter clientes, por ver realmente o que acontece nesse meio com pessoas que agem dessa forma, né? Agradeço muito, inclusive, pela Nive ser uma pessoa já muito sedimentada no mercado, então provavelmente vai servir... Vai receber poucas represálias por conta disso, justamente por já ser bastante sedimentada, seja ser uma profissional muito reconhecida, inclusive internacionalmente, com prêmios e tudo mais, né? Então, acredito que seja mais diminuto o efeito que ela... Que talvez ela receba a partir desse posicionamento, mas não deixa de ser uma questão de coragem... Cara, a gente vê, né? A gente começa a dar scroll ali nos tweets de resposta, é uma coisa, assim, absurda, né? E é uma coisa que eu também sempre digo nas minhas aulas, como que o mercado de esporte eletrônico hoje... A gente falou dos ataques misóginos, né? Hoje se explora da figura feminina, né? E não recompensa as mulheres que estão dentro do mercado e não... E fazem isso com... Fazem as coisas certas pelos motivos errados, né? Então a gente vê aí um cuidado muito grande nos últimos anos de aumento de quantidade de campeonatos femininos, porque, como a Erika disse, já tem mais mulheres jogando, inclusive todas as pesquisas sempre colocam uma nota de rodapé dizendo que provavelmente esse número é ainda maior porque as mulheres se escondem, né? No cenário de jogos eletrônicos, principalmente nos online, para não receber. Então se a gente já tem nas pesquisas uma ampla maioria feminina, muito provavelmente esse número é maior porque muitas respostas feitas dentro dessas pesquisas foram feitas por mulheres que estão se identificando como homens para não receberem assédio, né? Isso é sempre uma nota de rodapé que tem nessas pesquisas e é sempre legal citar. Então a gente vai ver... Primeiro, né? A questão do posicionamento pelo posicionamento. Um exemplo muito grande para que outras pessoas também não tenham esse medo e o mercado se acostume que os seus criadores, os seus ídolos vão ter posicionamentos políticos, seja apenas ideológicos ou apoiando um partido, um candidato. Eu acho que isso tem que ser algo que seja acostumado, né? De um lado ou do outro, de forma democrática. Acho que eu gosto sempre de dizer isso, né? E eu gostaria de citar também o caso que pegou um pouquinho, por exemplo, do Casimiro. O Casimiro é um streamer que dialoga com uma parcela da população que a maioria da parte das esquerdas não consegue enxergar, né? Ele tem um cuidado, seja por... E ele explicou isso, eu realmente acredito que seja por uma ideologia própria de dizer, cara, se eu falar para o meu... para o meu viewer que eu vou votar no Lula, isso não vai fazer ele votar no Lula. Eu acredito que isso não vai fazer no Lula. Só que quem está aqui todo dia ouvindo as minhas histórias, ouvindo as minhas reações, falando o que eu falo ou não, começa a pegar. Ah, e se ele se identifica comigo, se ele gosta de mim, se ele vai me dar ouvidos para eu explicar as minhas vivências, as minhas situações, cara, esse cara pode talvez mudar de ideia. Entendeu? Então, os dois são válidos, né? E eu acredito que, por todo o posicionamento, quando teve aquela... Cara, acho que um dos meus vídeos favoritos de toda a internet, de todos os tempos, é o Casimiro reagindo àquela polêmica que teve sobre o super-herói homossexual. Cara, aquele vídeo é sensacional. Entendeu? Acho que eu vou pegar esse vídeo que é legal a gente rodar aqui e falar sobre isso. Eu vi que você preparou ali um vídeo, se quiser rodar para ele também. É, não. Esse aqui é dele declarando voto no Lula, mas vai em cima do que você falou. E eu entendo também, uma coisa, gente, é o cara não querer se posicionar. Isso é direito de... Tanto é direito da pessoa declarar voto, quanto é direito assim, olha, prefiro não me manifestar, por que não tem muito a ver com o tipo de trabalho que eu faço, pode inibir algumas pessoas. Gente, super entendo. Agora, o que é ruim, e aí é uma cobrança que eu faço por parte das empresas, é estar na Constituição de 88, que não é vedada a manifestação política dos cidadãos. Então, o seu trabalhador, ele tem direito de manifestar voto, ele tem direito de manifestar uma ideologia. E a gente nem está falando aqui, falando tecnicamente, porque eu converso com cientistas políticos, eu sou formado em filosofia, a gente não está nem falando das pessoas que acreditam em ideologias mais radicais ou extremistas. Eu estou falando da manifestação ideológica dentro do jogo democrático. O problema é que o capitalismo está em um tal Estado que nem a manifestação legítima da sua ideologia... Eu sou, por exemplo, social-democrata. Eu não posso falar porque senão eu vou ser chamado de comunista. Tipo, é péssimo isso. É péssimo, porque eu não consigo nem explicar direito o que eu penso ideologicamente. Eu acho que quando você veda esse tipo de manifestação, é horrível, porque cria um bicho papão como se fosse os caras da direita pensarem que eu penso a mesma coisa que o cara da esquerda radical do PSOL. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho muito complicado isso. Mas o Cazé fez em 13 minutos uma manifestação de voto pelo Lula que já rendeu 1 milhão e 800 mil views. Vamos ver aqui. Eu vou votar no Barba. Não tem jeito, tá ligado? Porque se o Bolsonaro está de um lado, eu estou do outro. Mas eu entendo a pressão da galera, tá ligado? Só que a galera não entendeu que eu não... Eu vou votar no Barba, porque se o Bolsonaro está de um lado, eu estou do outro. E é isso. Ele tem que ter o direito de falar isso. Pode falar. É a mesma situação com a Lanzoca também agora, né? Vamos colocar o vídeo daqui a pouquinho. E ele explicou direitinho, assim, do tipo, até as razões, né? Aliás, ninguém precisa explicar o voto. Já começamos aí, né? E tal. Mas ele pegou e ainda teve a consideração e explicou. Ele falou, ó, meu tio faleceu, minha avó ficou ali em cima de uma cama e o cara estava imitando. Isso é péssimo. Isso, assim, é já uma questão de falta de humanidade mesmo, assim. Então, você tem que encontrar representantes. Os políticos, eles nada mais são do que representantes da população. Me assusta muito os valores que alguns políticos têm e que conseguem tantos votos. Me assusta sobre a maneira, porque a gente faz parte da sociedade. Então, assim, a gente tem três grandes forças que nos movimentam, né? Que é a questão da sociedade, a questão da economia e a questão da política. Essas três grandes forças, elas sempre têm ali, ficam ali tendo as conexões ou não, né? E a gente sabe que todo mundo faz parte da sociedade. Todo mundo faz. Você pode não ter poder político nem econômico, mas da sociedade você faz parte. Você pode um dia ter poder político e econômico ou econômico, enfim, mas você continua sendo parte da sociedade. E me assusta muito o posicionamento que foi feito e a gente sabe que é projeto isso. A gente sabe que é projeto. Então, assim, e aí a gente vê também pela própria questão da base. Você falou o nome Lula, você falou o nome PT, você falou... E tem, assim, aí você começa a ser atacado, né? Sobre maneira. Só que perceba que a gente aqui está tentando conversar. Eu acho que o Boulos é muito feliz em relação a isso. Inclusive, ontem lá no Roda Viva, ele falou muito sobre essa questão. Você vai querer conversar com todo mundo? Com quem dá para conversar? Porque diálogo exige-se duas partes, pelo menos. Diálogo, a origem da palavra é justamente sobre dialética. Dialética, duas partes ali. Agora, quando você só tem uma parte que é ataque, né? Fica muito difícil. Essas coisas, inclusive, que a gente acabou tomando como decisão pelo contexto todo, até mesmo para o jogo lá, de não ter um inimigo. Até porque não é sobre isso. Não é sobre isso. O próprio comitê Lula Play, isso foi um consenso do grupo. Se alguém do grupo discorda, manifeste-se. Mas nós concordamos em receber pessoas que são de direita, pessoas que são de esquerda, pessoas das diferentes gradações. mas nós não topamos pessoas que estão fechadas com o atual governo federal. Progressistas. Progressistas, isso. Mas, assim, tem pessoas que são críticas ao PT que estão no grupo. Eu não vejo problema nisso, necessariamente. Agora, a gente não está fechado com essa coisa que a gente estava falando agora há pouco, né? Que são pessoas que não são profissionais de games, mas têm uma certa habilidade com o setor, enganam todo mundo. e não há uma discussão franca entre o mundo político e os especialistas mesmo do setor. Acho que a gente procurou isso e estamos tendo algum êxito legal. Antes de mostrar o Alanzoca, que foi um vídeo mais pesado, eu vou mostrar só um pouquinho do Casimir, porque eu quero que a gente dê umas risadas, umas gostosas risadas vendo o Cazé falando no quadrinho homossexual. É 18 minutos, mas eu vou mostrar só um pouquinho. Está na série B, pô. Eu pego, caralho. Está de sacanagem, pô. Está brincando, pô. Porra. Isso aqui dá. Eu vou pegar esse dinheiro com merda. Boa noite, Cazé. Primeiramente, fora Bolsonaro, genocida. E o que você achou sobre a demissão do Maurício? O do Maurício? Eu acho que ele foi muito bem demitido. Otário de marca maior. Tem o que fazer. O cara, a galera confunde e dá o... Irmão, olha só. Já falei isso aqui, cara. Porra, é foda, tá? Aliás, importante dizer, esse Maurício foi eleito deputado, tá, gente? Essa é a maior tristeza desse vídeo. Eu não quero ficar... Já falei sobre isso. Quem quiser entender, entenda. Quem não quiser entender, irmão, simples assim. A galera tem que entender que a opinião de uma pessoa pública, a opinião de uma pessoa pública, ela... Ué, o juiz não deu pênalti? Ué, o Fortaleza empatou? A opinião... Ué? O TDAH. É. A opinião de uma pessoa pública. Ela... Muito taxa total. É... A opinião de uma pessoa pública. Ela reverbera pra caralho, tá ligado? Então, se eu chegar aqui e fizer um... Uma... Uma... Um discurso que incentive o preconceito... Porque incentiva o preconceito, tá ligado? Aonde nós vamos parar com isto? Pô, irmão, tipo assim, caralho, cara. Quando tu é moleque... Eu sou de uma época... Eu sou de 90, né? 93. Quando você é moleque, você aprende, eu aprendi quando era moleque, que viado, viado, era uma ofensa. Eu sabia o que era viado. Eu sabia o que era viado. Tá ligado? Eu sabia. Viado era um cara que ficava com outro cara. Eu achava... Era ofensivo. Tá ligado? Eu aprendi que era ofensivo quando eu era moleque. Era uma zoação. Mas eu não podia ver um cara beijando outro homem, que aquilo ia me fazer ser um cara... Ai, meu Deus, eu não posso ver esse cara... Eu não podia aprender que aquilo era normal, tá ligado? Mas eu aprendi que aquilo era uma ofensa. Entendeu? Eu não posso aprender que um cara pode gostar de um cara. Sabe qual é? Mas eu posso aprender que o cara... É... Beijar um outro cara é algo depreciativo. Porque é isso que é ensinado pra maioria das crianças. Tá ligado? Porra, se você quiser ofender um cara, chama ele de viado, porra. Sabe qual é? Você não pode ensinar pra criança que existe isso, que isso é normal, que isso acontece. Que é normal um cara beijar um cara, uma mulher beijar uma mulher. Você não tá ensinando nada. Ninguém me ensinou. Se, porra... Se a minha família tivesse me ensinado a beijar alguém, de repente, eu beijava cedo, né? Porque eu beijei quando eu fui velho, tá ligado? Ninguém ensina nada. Ninguém incentiva nada. Tá ligado? Eu vi o Vasco desde pequeno e não virei jogador. Eu lia quadrinho e não virei herói. Tá ligado? Se a minha mãe virasse, meu pai virasse pra mim e falasse assim, estão num shopping. Tem dois caras se beijando. Minha mãe fala pra mim, porra, isso é normal, filho. Filho, isso aqui é normal. Eu ia virar pra ele e falar, tá bom, mãe. Porra, compra uma casquinha pra mim, por favor. Eu não ia virar pra mim e falar assim, é normal, mãe. Caralho, então me traz um homem aqui que eu quero chupar a pica desse cara agora, por favor. Isso não ia acontecer. Da mesma forma que se tivesse um cara beijando a mulher, minha mãe ia falar assim, olha, filho, tem um cara beijando a mulher, tá vendo? Isso é normal. Eu ia responder pro cocô, é, mãe? Pô, tem como comprar um MEC Colosso pra mim? Calda extra? Eu ia falar isso quando era criança. Tá ligado? Isso aqui também é política, tá, gente? Sabe o que não é normal? É um presidente da república dizer que todo mundo que quiser vir pra cá pegar a mulher brasileira, pode. Isso não é normal. Isso é falta de decoro. Sabe? É crime de responsabilidade, inclusive. é uma coisa absurda isso. Então, assim, aí você vai pensar assim, ah, não tem como se posicionar. Peraí, gente, não tem cabimento isso. Existe uma fala que é a minha parte favorita desse vídeo, em que o Casimiro, ele pega e fala sobre essa onda que tá tendo, né, de ficar questionando filmes, ficar questionando jogos que não fazem sentido, só querem lacrar e não sei o quê, todo esse discurso, né, que aí ele fala, pô, mas qual que vai ser a história pra você achar que é normal um super-herói ser gay, né? Cara, ele é. Não tem história por trás disso, ele simplesmente é, né? Não tem como você falar que, pô, o cara tava lá, ele caiu, tava de bunda pra cima, caiu um arco-íris no cu dele. Cara, isso não existe. Não tem como você falar, criar um... não tem porquê e nem como você criar um arco pra falar o porquê aquela pessoa tem o... né, se identifica ou é o que ela é, né? É uma coisa... E é a parte minha favorita desse vídeo, é essa aí. E por outro lado, por exemplo, na área de games, né, você ter como recompensa... Também dos filmes, também tem muito isso. A recompensa é o beijo com a mulher, é você ter a mulher, é você salvar a princesa, sabe? Esse negócio de tipo, é o brinde ali. Isso daí, pra um monte de gente... Propaganda de cigarro, né? É, pra um monte de gente pode não ser incômodo, mas pra mim, por exemplo, sempre foi. Sempre foi. Então, como estar alinhada com isso? Não tem como. Por isso que a gente tá dentro da indústria, por isso que a gente tá colocando a cara na tela, por isso que a gente tá falando, não tem como ser conivente com isso, hoje. Não tem. Por isso que a gente tem, fala que enche a sala, né, Erika? Mas, mas precisa, né? Precisa, precisa, né? Precisa, claro que precisa. Precisa falar sobre isso, porque eu sei que é incômodo de muita gente também, não é só meu. Ó, vamos ver o posicionamento aqui do Alan Zocco, que foi bastante interessante também, eu queria ouvir os comentários de vocês. Essa live virou um react de vídeos, mas eu gosto disso, vamos lá. Chade, eu não sou fã também não, mano. Eu não gosto de nenhum desses aí, sabe, mano? O pessoal acha que eu amo o L, né? Eu não amo não, tá ligado? Eu não gosto não, mas o outro é ruim demais, mano. Mas depois de tudo que a gente passou na pandemia, minha família também, eu não sei a família de vocês, né, mano, mas... porra, minha avó ficou dois meses internada, tá ligado? Pro mano ficar falando que não existia pandemia é bizarro, tá ligado? É foda, mano. Né? É, meu tio morreu, acho que eu nem falei na live, meu tio morreu no começo de 2021, não vou chorar, tá? Eu juro, eu acho. GROUNDED! Enfim, vocês entenderam a mensagem, né? Engraçado, você vê que tem uma galera que tá xingando ali, tem uma galera que gosta dele, tem essa loucura de chat, né? O cara perdeu o tio. Como tem, inclusive, aqui, tá? Claro. O cara perdeu o tio. E querem que ele vote no Bolsonaro. Gente. Não rola, gente. 700 mil pessoas no país. Tem que abrir a mente. Desculpa, gente, aqui. Uma merda, né, mano? É isso, gente. Mas é... Isso aqui também é política, tá? A gente tá falando mais de dia a dia. Não é o cotidiano dos partidos, não é o cotidiano do Congresso, nem da Presidência da República. Mas é por isso que a gente tá discutindo todas essas coisas, né, Érica? Isso nos afeta, né? Cotidianamente. Afeta, né? Tipo, o Nicolas falou aqui que não conseguiu assinar a cartilha porque ele ficou hospitalizado, ficou dois meses de cama por causa de Covid. atrapalhou os planos dele pra isso, atrapalhou uma série de outras coisas. A vida parou em função disso, coisas que poderiam ter sido evitadas, que poderia, né, enfim, ter... Se tivesse esse processo de vacina, a gente nem vai ir. A gente sabe que é política pública. e outras políticas públicas também. Porque a gente viu também, até a própria questão dos games aqui, a questão de... O que a gente teve durante todo esse governo? O que a gente teve? A gente teve... Quatro reduções... Quatro reduções de impostos não serviram pra nada. Não, porque o dólar lá em cima adiantou nada. Projeto barrado no TCU. Pra o gamer, né? Aí quebrou, tirou a... Ministério da Cultura, Ancine, editais de games, que eram a principal fonte, né, de boa parte dos estúdios. Também não foi desenvolvido. Melhorou a internet no Brasil? Não. Fez o quê? Fez o quê pra área de games? Beneficiou o filho dele? Sabe? Então, assim, são essas coisas, assim, que a gente realmente... Cara, foi o que a gente falou. São representantes. Representantes do povo. Eles têm que trabalhar pro povo. Eles têm que conversar com o povo. Que a gente tá conseguindo fazer algumas pontes, e agora com pontos progressistas, porque é onde tem diálogo, né, obviamente. E é onde a gente realmente consegue dialogar, consegue conversar. Basicamente é isso. E as pessoas precisam começar a ter uma maturidade um pouco maior a respeito disso. Que não é simplesmente vestir uma camisa de futebol e dizer que odeia o coleguinha. Não pode ser visto desse jeito. É uma indústria. Tem um potencial de crescimento absurdo. Mas, por causa dessas percepções, muita gente perde contratos, são atacados, sofrem crimes. Não tem cabimento isso. Eles estão trabalhando pela gente. Óbvio que eles têm que conversar com a gente. Exatamente. Eu mostrei na tela algumas matérias que a gente fez sobre o Casinha Games. O jornal Globo cobriu, revista Fórum, aquele portal Metrópolis também de Brasília. E foi um absurdo esse projeto. Chegou a ser previsto quase 5 milhões com um estúdio que era fora do estado onde iam ser construídas as casinhas. Enfim, a lambança tradicional da política. Foi uma loucura. Eu gostaria de juntar duas coisas que a gente falou aqui. Principalmente a educação, que a Érica falou bastante aqui no começo do nosso programa. Juntando com essa questão de ídolos falando sobre política. Existe um movimento muito comum que a gente vê na internet hoje que é o sequestro de ídolos progressistas que muita gente idolatra e não percebe que essas pessoas são progressistas, que esses personagens, que esses ídolos não seguem os valores que essa pessoa está pregando que diz que elas pregam, inclusive. Então a gente vê isso se a gente vê isso, por exemplo, cara, quando eu vejo ANCAP ou qualquer pessoa mais extremista de direita usando foto de perfil do Luffy, do One Piece, eu fico louco. Eu fico puto. De verdade. De verdade. Eu escrevi um texto. Esse texto foi polêmico porque um tempo atrás aconteceu isso. Quando aconteceu o assassinato do premier do Japão, Shinzo Abe. Que inclusive era super de direita, até vinculado a massacres antigos no Japão. Mas eu escrevi um texto há dois anos atrás falando que o Hideo Kojima é um autor de games de esquerda. Não falei que ele é socialista ou comunista. Falei que ele era de esquerda. Porque ele colocava Che Guevara dentro dos jogos. Ele discutia a questão do militarismo americano. Mas era naquela coisa, uma roupagem que a galera que gosta de jogo de tiro curte. E aí, anos depois, o assassino do Shinzo Abe, eles usam a imagem do Kojima para falar que um cara de esquerda tinha matado o premier. Esse é um exemplo de um cara que é idolatrado por muito cara que é a Ancap, Nicolas. Cara, isso me deixa... Cara, isso... Sério, isso me deixa maluco, assim. E isso é muito engraçado, cara, porque... Cara, o One Piece é o personagem principal. O Luffy é totalmente contra racismo, contra violência, contra mulher. Contra... Cara, tudo. Todas as pautas progressistas são citadas no One Piece, às vezes de uma forma um pouquinho dúbia, porque para ser publicado lá no Japão também não dá para colocar tudo de forma extremamente explícita. A gente teve aí o caso de uma personagem... Aliás, de um personagem que fazia aqui a autocorreção trans, que se identifica com o sexo masculino, mesmo com todo o fenóptico feminino. e houve briga no One Piece, nos Reddits e tudo mais da vida, dizer não, não é, sendo que ela usa o pronome masculino, se identifica com o masculino e tudo mais. Então, é uma coisa maluca, assim. E por que eu estou falando isso e onde eu vou juntar isso com a educação? Porque falta senso crítico, cara. Sabe? E aí eu vi um psicólogo escrevendo sobre mais ou menos esse assunto, sobre como a gente transporta para os nossos ídolos quais são os nossos ideais e qual que é o processo de você identificar que o seu ídolo... E aí ele... Eu não vou lembrar, eu tenho que achar esse texto, eu mando para vocês se eu encontrar de novo, porque é maravilhoso. Qual que é o processo quando a gente, cara, idolatrou uma pessoa, a obra dela e aí a gente se decepciona com ela porque às vezes ela tem algum caso de pedofilia, algum caso de racismo, algum caso de alguma coisa assim. E como que você passa a enxergar aquela pessoa que você sempre se espelhou e você achava que seguia os mesmos ideais que você e não segue mais, né? E aí ele fala de dois momentos que não necessariamente vão acontecer. Você sente a frustração e aí você se reconhece e evolui com base naquilo, por bem ou por mal, né? Então é sempre legal também dizer isso. Por isso que é muito complicado a gente ter ídolos que representam coisas negativas, né? E isso é preocupante também. Como a gente falou, né? Do, por exemplo, Maurício que foi eleito. Quando foi demitido por conta de toda a polêmica e depois foi eleito. Então as duas coisas podem acontecer. Por isso que é importante que do nosso lado que entende que progressismo é o que deve acontecer, que a gente tenha pessoas que tenham essa voz, que tenham essa, que tenham essa, como se diz, essa influência se posicionem também, né? Eu acho que é importante e não precisa ser, olha, eu voto em tal pessoa. Cara, fala com o seu público no dia a dia, fala sobre suas aflições, né? Eu fico maluco porque tem muita gente grande que, cara, evita a qualquer custo, qualquer tipo de discussão política, ideológica, assim, sabe? Eu acho isso uma coisa que acaba sendo até vazio porque, cara, quem que vai se identificar com você a partir do momento em que você nem fala quem você é, sabe? Eu acho que isso acaba... E, claro, a gente precisa de educação, a gente precisa para ter esse senso crítico de quando chegar uma pessoa que é claramente progressista e você fala que ela, na verdade, não é progressista, a gente tem um problema de senso crítico, de educação muito grave no mundo inteiro, né? Mas, sobretudo no Brasil também. Acho que é... Acho que é muito louco isso. Sem dúvida nenhuma. Gente, estamos nos aproximando aqui do final. Teve alguma coisa que eu não perguntei que vocês queriam acrescentar? Érica? Olha, eu estou aqui ouvindo o Nicolas, eu acho que a gente precisa realmente ter espelho, sabe? Ter espelho para se olhar um pouco mais, né? Essa questão dessa projeção, essa compra de pautas econômicas, por exemplo, dentro da área geek, enfim, dos games e tal. Acho que falta um pouco de ver a nossa... Realmente, ter como educação um filtro para conseguir enxergar o nosso lugar no mundo. Eu acho que é uma coisa que falta muito para a gente, né? Porque é uma pessoa brasileira e ancape, cara, isso para mim, sabe, tipo... Hein? Tipo, não faz o menor sentido. Ah, eu sou racista e sou brasileiro. O que, amigo? Sério? Sabe? Gente, sabe? Você é terceiro-mundista, você nasceu no Brasil, sabe? Tem histórias aí de... Eugenista tropical, né? Hã? Eugenista tropical, né? Então, né, gente? É o Tupini Viking, né? Então, assim, é... Gente, é o... Não faz sentido isso, isso é falta de acesso a uma educação formal, e não é... É uma questão de escolaridade mesmo, de acesso à educação, cultura realmente boa, de boa qualidade. Não é faculdade cara, não é colégio caro, porque também os próprios professores, muitas vezes, eles são cerceados em relação ao que deve ser apresentado e quantas vezes perseguidos e quantas vezes questionados e quantas vezes, né, Sabotados. Então, assim, o tempo todo, eu vejo isso na minha trajetória, em sala de aula, sabe? Eu tenho... Tem alguns casos que a gente vê sobre essa questão de projeção e tal, eu sei que eu estou me estendendo um pouco, mas são as coisas muito loucas, tem... As fake news tomam um rumo, sabe, do tipo... Recentemente tem... Eu tenho uma aluna que já me acompanha há algum tempo e que ela... Sei lá, ela do nada ela tira na sala de aula e fica falando que comunistas matam pandas. E é tipo... A gente está tentando falar sobre TikTok em sala de aula e comunistas matam pandas. E, assim, é muito difícil você dar conta desse rolê todo, sabe? Gente, a gente que está em faculdade está falando isso, é surreal demais, sabe? Ou então... tem um outro caso de... Sobre essa questão de perseguição e tal, o bravo é quando fica para a vida pessoal sua, de gente também que coloca uma projeção tão grande em cima de você sobre essa questão de idolatria que o Nicolas estava falando, que lá pelas tantas começa a stalkear, começa a te perseguir de uma maneira... Gente, existe lei para isso, isso é crime, sabe? Então, é o tipo de coisa que se liguem no que vocês estão fazendo, de pegar e vir na internet só para ficar xingando, ofendendo e tal, vocês estão praticando crime, vocês estão deixando rastro, sabe? Isso é uma falta de noção sem tamanho e que eu realmente espero que com uma mudança de governo, com uma mudança de conduta, principalmente dentro da nossa área, que coisas como essa não sejam mais permitidas, que as empresas sejam cobradas sobre isso, que pessoas que estão realmente tentando fazer a legislação valer, que têm lá o direito de se expressar, inclusive politicamente e tal, que essas pessoas sejam respeitadas pela Constituição, isso se permite, e que quem ataca que realmente seja condenado. Então, assim, eu acho que a gente realmente precisa avançar muito ainda quanto país, mas eu fico muito feliz de que hoje, depois de tipo 16 anos dentro dessa área, eu posso dizer que realmente eu tenho um bom grupo de amigos que só crescem e que a gente realmente consegue falar sobre isso e consegue chegar a outros setores que podem fazer a diferença, e eu não digo na nossa vida, eu digo na vida de muita gente que a gente impacta diariamente. Muito bom, muito bem. Nicolas? Eu acho uma coisa engraçada, assim, pulando totalmente de assunto, mas o que eu poderia ser dito e a gente não falou, né? Quando a gente fala de capital, games, e principalmente esporte eletrônico, quando a gente pensa na forma como isso vai ser organizado, a gente já parte, o ponto de partida é esse jogo ter um dono e a gente quer fazer uma competição sobre ele. então você já começa com o capital exercendo um papel muito grande, a noção moderna de propriedade, principalmente, tendo uma função e uma... tendo uma influência muito grande, e não é só no esporte eletrônico, não. A gente vai ter outros esportes que não são eletrônicos que vão também partir dessa premissa, por exemplo, o crossfit, o Ironman, o triatlon Ironman, que são também métodos de jogo, são jogos, a forma de competir que são patenteados, que você também tem uma propriedade e tudo mais, né? E quando a gente começa a partir desse princípio, a gente começa a olhar com que a proteção dos direitos humanos e a proteção dos direitos fundamentais passa a ter uma importância maior, porque já existe tanta concentração de poder político e econômico no mercado onde o jogo já nasce com dono, onde toda organização em associações e federações não fazem sentido, e isso inicialmente, de forma lógica, prejudica o indivíduo que está inserido naquela atividade, a gente precisa reafirmar, e é isso que a Cartilola Pé fala, a gente precisa reafirmar que o jogo é autônomo, ele tem um dono e tudo mais, mas que os direitos fundamentais, direitos humanos têm que ser respeitados dentro desse contexto e que isso vai ser dever do Estado fiscalizar. Acho que se tivesse que dar uma última uma última palavra, que a gente está caminhando para o fim, acho que eu não poderia deixar de falar isso. Muito bom, muito bem, eu botei na tela aqui para o pessoal saber, Cartilha Lula Play, vocês podem assinar, podem fazer sugestões, deixa eu só fechar aqui uma coisa que está me dando problema na minha conexão de internet, que acho que está dando uma engasopada. Erika, Nico, muito obrigado pela presença de vocês, bom descanso, eu vou ficar aqui mais um pouquinho na live, gente, boa noite, Erika e Nico. Obrigada. Tchau, boa noite, tchau. Muito obrigado pelo convite, desculpa aí qualquer coisa, eu vou me animando, eu começo a falar palavrão, aí vira aquela coisa. O bom é que a transmissão está pelo Facebook, Facebook, ele fica de boa com palavrão, então está tranquilo. Falou Nico, falou Erika, até mais gente, tchau, tchau. Tchau, valeu. Um abraço, tchau, tchau. É isso aí gente, vou ficar aqui mais um pouquinho com vocês, ler algumas notícias, vamos seguindo aqui com a nossa live para vocês conferirem, a cartilha está nesse link que eu falei para vocês, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, a gente vai dar uma lida aqui em algumas notícias aqui que o pessoal nos enviou, vamos fazer, falar aqui um pouquinho a respeito de demos de indie, vamos falar, fazer o preparatório aqui do nosso Brasil Game Show, muita gente nos acompanhando, deixa eu primeiro começar por essa notícia aqui que é muito relevante, a CD Projekt Red anunciou a sequência de Cyberpunk, uma nova trilogia Witcher e mais informações, pegando todo mundo de surpresa, hoje durante uma apresentação de uma atualização de estratégias da CD Projekt Red foram revelados novos projetos da desenvolvedora, teremos uma nova trilogia de The Witcher, o spin-off de RPG em mundo aberto no universo da franquia, uma sequência de Cyberpunk 2077 e mais novidades aqui que estão nesse vídeo, o Projeto Polaris dará início a uma nova trilogia de The Witcher com o primeiro título já em estágio de pré-produção, desenvolvido pela CD Projekt Red com mais de 150 pessoas envolvidas, os games estão sendo planejados para serem lançados em um período de seis anos, o Projeto Canis Majores é o codinome de um spin-off ambientado no universo do Geraldão de Rivia e Ciri que está sendo desenvolvido por um estúdio 30 Party liderado por ex-veteranos do The Witcher, o jogo será um RPG baseado em narrativa de mundo aberto utilizando a Unreal Engine 5, o Projeto Sirius está na fase de pré-produção e será desenvolvido pela Molasses Flood, estúdio adquirido pela CD Projekt que se passará no universo do bruxão, mas com uma premissa inovadora que contará uma história inesquecível para os fãs e novas audiências, o jogo será ambientado no universo de The Witcher mas difere de nossos lançamentos anteriores pois visa um público muito mais amplo, o Sirius fornecerá uma jogabilidade single player e multiplayer, o Project Orion será a sequência de Cyberpunk 2077 e vai provar o poder real total e potencial do universo Cyberpunk. Orion será desenvolvido pela CD Projekt Red North America e o novo estúdio em Boston da empresa. Vamos ver um pouquinho da transmissão deles que é bastante interessante. Vamos lá. Olá e bem-vindos ao CD Projekt Group Strategy Update. Eu sou Adam Kicinski e junto com Piotr Nilubovic e Michal Novakowski vamos falar sobre como a empresa evoluiu durante os últimos 18 meses e como vemos o nosso negócio e o seu futuro. Estamos animados a compartilhar com vocês o nosso longo-term outlook sobre os produtos que planejamos focar em durante os anos a seguir. E já começamos a pré-produção de dois deles. O Molassas Flat Game Codename Sirius é set no Universo e está sendo criado com apoio da CD Projekt Red Opa deu aquela travadinha mas já vai voltar o vídeo de dois deles. Developers it will differ from our past productions in the sense that it is targeted at a broader audience. Along with a single-player experience gamers will be able to play with others as Sirius will contain multiplayer. Another project Codename Polaris is the game which opens the new Witcher saga further expands upon the open world storytelling known from The Witcher 3 Wild Hunt. There will be three games in the saga and we aim to deliver them over a six-year period starting from the release of Polaris. It's a bold statement as we are talking about three large-scale productions but we really mean it and we have a plan on how to achieve it. Both the second and the third installments will in technological terms benefit from the groundwork laid during development of Polaris. In this way we aim to smoothen the development processes while at the same time staying creatively ambitious. The next project Codename Canis Majoris will be another full-fledged Witcher production. It will be created by an external team that Michał just spoke about headed by experienced developers who have worked on earlier Witcher games. Tech-wise we plan to use Unreal Engine 5 and the toolset we are creating for Polaris. As you have seen there is a lot happening in the world of Witcher. Now let's jump into the dystopian future. Another project that we want to focus on is Orion again it's a codename. The next Cyberpunk game that will fully unleash the potential that this universe offers. Our ambitious plans will require a lot of work dedication and further growth of the team. Speaking of which I have important based in North America next to the Molassas Flub which will remain solely focused on Sirius. We are setting up a team in Boston that together with our existing Vancouver based team will establish CD Projekt Red North America. This studio will be in charge of leading development of Orion. This move will enable us to fully draw upon the North American talent. But even that isn't everything we've got in store for the coming years. Let's have a sneak peek at a completely new endeavor. Michal is here again to tell you more. I am excited to announce that CD Projekt Red has begun creative exploration on a third entirely distinct the IP called them Ada. We had started thinking about it a few years ago. Early stage conceptual works commenced in 2021 and for the first time in our history the IP is being incubated entirely within CD Projekt It is important to understand that we are not making a game just yet. We are working on the foundation of this new setting. That will be all about the new games but we have more to share with you today. While we believe that our games and worlds we create within them are telling great stories that impact many, we also believe that letting gamers interact with each other will create new experiences for them. By doing so, we do not want to make the single player experiences smaller in any way because of that direction. What is important, UE5, our new engine offers a solid tech framework allowing us to develop multiplayer for most of our future titles. Our approach to developing online competencies and a broad overview of the technological changes occurring at the group are presented by board members responsible for these respective fields. Paweł Zawodny and Piotr Karbowski. They do that in a separate video. Going back to our idea of expanding brands in different pop culture fields, we Edrunners anime created with Studio Trigger in Japan and aired globally through Netflix has proven that creating high-quality additional content for the fans of RIPs is the way to go, both from a perspective of the brand expansion and the business side of things. We have many more ideas and we will be happy to share with you more when the time is right. As you can see we have quite a bit on our hands in the years to come we want to bring many new projects to our fans around the world some internal some external and all of them need to be high quality to do all that we are opening up another North American team we are beginning our work on the third IP we are planning to add multiplayer to some of our future titles and we Cyberpunk 2077 eles estão lançando novos jogos estão apostando em qualidade porque é uma resposta ao lançamento desastroso que foi do primeiro jogo que estava sendo aguardado há praticamente uma década desse novo game vamos então agora para uma outra notícia gente lá no nosso querido drops de jogos o jogo indie vou mostrar aqui para vocês o Zero Sievert chegará em novembro e receberá nova demo com presença confirmada na BGS 2022 o aguardado shooter Top Down recebeu também um novo trailer durante o Steam Next Fast a Modern Worth e a Cable Studio anunciaram o jogo indie que será lançado em acesso antecipado no dia 22 de novembro na Steam no Steam na verdade mas está no release oficial isso aqui o game indie criado por apenas um desenvolvedor vem acumulando marcas de sucesso tendo ultrapassado a marca de 100 mil wishlists e tendo conquistado o posto de segundo game mais baixado no Steam Survival Fast no último mês de agosto o anúncio de hoje também abre as portas do Zero Sievert para todos os jogadores da nova demo disponível como parte do Steam Next Fast que teve início no dia 3 de outubro por fim um gostinho da autêntica experiência pós-apocalipse pixel de Zero Sievert também poderá ser experimentada entre os dias 6 e 12 de outubro durante a Brasil Game Show 2022 a mais recente demo de Zero Sievert colocará os jogadores para explorar o ambiente hostil deste mundo pós-apocalíptico em um novo bioma área industrial junto de um novo conjunto de missões você pode vasculhar por novos itens eliminar as ameaças e sobreviver aos segredos ocultos das terras desoladas dá para baixar a demo está lá no nosso Drops de Jogos para vocês conhecerem os estúdios a Modern War é uma publicadora de jogos estratégia diferentes e maravilhosos fundada em 2019 por Fernando Riso com sede em Londres portfólio da Modern War inclui Ostranauts que é um jogo de esquerda Rogue State Revolution e Necronator Dead Wrong Dead Wrong e muito mais a Cable Studio foi fundada por Luca na Itália em 2020 trabalhando atualmente no seu primeiro título Zero Sieverts tem a meta de fazer um shooter top-down PvE que combina a gameplay rápida intensa em ambientes e atmosfera empolgante vamos ver aqui o trailer do jogo e 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 Vamos lá. Opa, pegando. Early Access, muito interessante. Vamos falar aqui mais um pouquinho, gente, de jogos. Penúltima notícia de hoje. Compra de parte da From Software pela Sony pode gerar filmes e séries. Parece que a Sony tem grandes planos com aquisição recente de parte das ações da From Software, desenvolvedora de Dark Souls, Bloodborne e Elden Ring. Em uma recente entrevista para a Reuters, o chefe da PlayStation Studios falou sobre a compra e o que significa para o futuro das duas empresas. De acordo com ele, embora os projetos relacionados a jogos sejam resultado óbvio dessa parceria, incluindo colaborações com franquias do estúdio, a empresa não descarta ir além da indústria de games no futuro. Você deve pensar em colaborações no lado do desenvolvimento de jogos, em primeiro lugar, mas também não é impossível que com esforços da PlayStation Productions a gente explore outras possibilidades, afirmou o Roost. Essa declaração do executivo sugere que as franquias da desenvolvedora, como o Bloodborne, podem ganhar produções live action, já que a PlayStation Productions é uma divisão da Sony focada em adaptar jogos para filmes e séries, como aconteceu com Uncharted e The Last of Us. Não é nada confirmado, mas é um rumor aí forte que pode haver séries e filmes aí. Gente, última notícia de hoje. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. A Brasil Game Show acontece nessa semana. Vamos conferir alguns dos destaques. Entre os expositores confirmados, notícia aqui do Canaltech, estão a PlayStation, a Nintendo, YouTube Gaming, Twitch, TikTok, Marvel, Ubisoft, Capcom, Intel, AMD, AOC Gaming, Logitech, Pichal, HyperX, Pichicas, Dell, Warrior e outras marcas. A Microsoft não vai estar lá. Stand da PlayStation. A PlayStation terá o maior stand da história do BGS, segundo a organização, com mais de mil metros quadrados. A empresa também promete que neste ano trará o maior número de estações de jogo, 88 no total, em que o público poderá jogar à vontade. Entre os jogos disponíveis estarão The Last of Us Part 1, FIFA 23, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e muito mais. O último contará com cabines de pilotagem, inclusive com volantes que simulam a experiência real. A Nintendo estará também na BGS. Os nintendistas terão lugar para chamar de seu na BGS. A empresa já confirmou, já divulgou os games que fãs poderão aproveitar na feira. O maior destaque é Mario Rabbids Sparks of Hope, que será lançado em 20 de outubro. Além disso, teremos games recentes como Kirby's Dream Buffet Fest, Mario Strikers Battle League e o Nintendo Switch Sports, entre outros. E a expectativa também vai ser para experimentar o Nintendo Switch OLED, que é bastante esperado e está tendo lançamento oficial agora no Brasil. Lançamento de jogos, vai ter Street Fighter VI, vai ter jogos indies como o próprio Phobia, vai ter palestras e também campeonatos de esportes. E para fechar essa live, vou mostrar aqui esse trailer lindo de Street Fighter VI. Carregando um pouquinho, que sempre dá aquela lentidão. O que você está achando para poder, você não está como um jogo. Essa jornada não tem um verdadeiro endenda. Ok, então, você está listo para começar. Se você quiser começar com o seu lado direito em esta cidade, hit the streets. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Até mais. Tchau, tchau.